Mogadishu. Mogadishu é a capital e maior cidade da Somália. Ela abriga o maior porto do país e uma população de 2,4 milhões de habitantes. Essa nação tem a sétima maior taxa de natalidade do mundo, a segunda maior taxa de mortalidade materna e a quarta maior de mortalidade infantil. Quase um terço das crianças segue abaixo do peso ideal. A instabilidade de décadas também levou a um baixo índice de alfabetização, 42%. A Somália é considerada o país mais corrupto do mundo. Mergulhados em uma guerra civil sem fim, em meio à fragmentação social e ao radicalismo islâmico, os somalis compartilham o mesmo idioma, herança cultural e fé. Embora a maioria seja muçulmana, inúmeras crenças e tradições foram misturadas em suas práticas islâmicas. O país continua em terceiro lugar na lista de perseguição aos cristãos. De acordo com a sua constituição, o islã é a religião oficial do Estado, nenhuma outra pode ser propagada e nenhuma lei que não seja condizente com os princípios gerais e objetivos da Sharia pode ser promulgada. Ali existem 22 grupos étnicos, 16 dos quais nunca ouviram o Evangelho. Há mais de 25 anos, esse país tem sido um lugar seguro para os radicais islâmicos que visam eliminar os que professam outra fé. Boa parte do seu território é controlado por grupos como o Al-Shabaab. Mudar de crença religiosa não apenas significa uma traição ao islã, mas também a quebra das normas e valores do clã. Logo, nossos irmãos na fé tornam-se alvos constantes de ataques violentos, sofrendo com a hostilidade do povo e dos próprios familiares. A simples suspeita de crer em Jesus pode resultar em assédio, ameaças e morte. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, os extremistas não deixaram de atacar os seguidores de Jesus. Na história recente do país, convertidos a Jesus têm sido assassinados imediatamente depois de serem descobertos. Os fundamentalistas islâmicos prometem eliminar todos os cristãos na Somália. Assim, o assassinato deles está se tornando mais comum. Atualmente, há apenas 0,01% de evangélicos que cultuam principalmente em igrejas domésticas, a fim de manter sua comunhão em segredo. No entanto, à medida em que a perseguição aos irmãos aumenta, cresce também a ousadia dos crentes. Ore pela minoria cristã que sofre grande perseguição e martírio. Ore por comunhão segura e encorajamento para os crentes isolados, para que mais irmãos sejam chamados para trabalhar entre essas pessoas, anunciando-lhes a fé em Jesus. Peça por coragem e força para aqueles que estão compartilhando sua fé com ousadia, para que Deus toque o coração dos irmãos nos países próximos à Somália, para que eles estejam dispostos a compartilhar o amor de Deus entre os somales. Peça que o Espírito Santo quebrante corações, para que os somales sejam receptivos ao Evangelho, que o Senhor se revele a eles em sinais e milagres. Clame para que até 2030 a cidade de Mogadishu tenha pelo menos 10% de cristãos entre eles. Clame para que até 2030 a cidade de Mogadishu tenha pelo menos 10% de cristãos.